João Neto é diagnosticado com câncer e cantores reagem após a notícia. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e vocês aqui no Canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixar dando um like aí, rapaz. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, o like é muito importante. E já vamos deixar o like aí pra recuperação do João Neto. E já deixa o seu comentário aí, desejando energias positivas pra recuperação, pra cirurgia que o João Neto irá fazer. Eu vou explicar tudo isso pra vocês já, já. Antes de tudo, se inscreve no canal pra gente atingir 1 milhão de inscritos e segue a gente lá no Instagram também, tá? Bom, turma, quando a gente criou esse canal aqui, a gente sempre teve o objetivo e o foco de entreter, atualizar, noticiar coisas pra vocês. E não é só de notícias boas que a gente vive, né? Só de curiosidades, entretenimento. Às vezes acaba aparecendo algumas notícias ruins. E nós, como nosso trabalho também, a gente tem que informar vocês. Vocês sabem que o nosso canal, quando algum cantor morre, a gente não quer dar notícia de primeira mão e tudo mais. Vocês sabem, né? Vocês viram aí, recentemente com a Marília, a gente deixou passar alguns dias pra noticiar, fazer um vídeo sobre. Enfim, porque a gente não quer também ganhar hype em cima de morte de artista ou nem nada. Então, quando vem notícias ruins, a gente avalia muito se a gente vai gravar vídeo pra vocês ou não. E hoje saiu uma notícia do João, né? Que ele foi diagnosticado com câncer na tireoide. Pra quem não sabe, tireoide é uma glândula que a gente tem bem nessa parte aqui. Pra quem não sabe, eu tenho tireoide, mas é controlado. Minha mãe também tem, mas tudo controlado, né? Eu acabei associando muito, né? A palavra tireoide porque eu tenho, tenho que tomar remédio todo dia e tudo mais. Então, eu quis trazer esse vídeo pra vocês se atentarem pra quem tem alguma doença, pra fazer check-ups. E também pra vocês desejarem coisas, energias positivas. Porque ele vai estar em recuperação. O João Neto não vai precisar fazer, segundo ele, quimio, radioterapia, quimioterapia, né? Que você fala. Inclusive, ele falou um vídeo sobre isso. Confere aí ele falando sobre o vídeo que ele foi diagnosticado. Confere aí. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O assunto com vocês aqui é um pouco sério. Todo final de ano eu costumo fazer todos os meus exames de rotina, um checapão geral, né? E no final do ano, dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu tô com câncer na tireoide. Eu vou começar meu tratamento agora, lá no Hospital de Câncer de Barretos. Vou precisar de fazer uma cirurgia, né? Pra retirada da glândula. E vou precisar de ficar um tempo em repouso absoluto. Mais quieto, sem poder falar. E vou ter que encarar. Não vai ter outro jeito, né? Então, eu só quis falar isso pra você. No primeiro momento, eu achei que ia ser um pouco invasivo, né? Porque eu recebi o diagnóstico no finalzinho do ano. Um momento de festa, de alegria. Então, mas agora eu decidi compartilhar isso aí com todos vocês. Primeiramente porque é uma doença maldita, silenciosa. Que não dá sinal nenhum. Nunca senti absolutamente nada. Então, eu fico alerta aí pra vocês, né? Se cuidarem. Fazer sempre os exames de rotina. Porque é muito ruim você ser pego de surpresa, assim, em algo que não te mostra, né? Então, eu quis compartilhar isso aí com todo mundo. Lógico, eu preciso das orações, do pensamento positivo de cada um de vocês. E é isso. Estou no hospital referência no mundo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fica aqui o meu abraço, minha gratidão a todo o meu público, a todos os meus fãs, tá? E também acabou, ele acabou de postar um vídeo que está indo para o hospital de Barretos fazer a cirurgia. E também ele acaba falando que não vai precisar fazer rádio e tudo mais. Que segundo ele, em 15 dias ele já está de volta. Amigos, tudo bem? Ó, já estou saindo agora rumo a Barretos pra me fazer minha cirurgia. É, eu quero tranquilizar vocês que é uma cirurgia, um tratamento bem tranquilo. Vou precisar de ficar apenas uns 15 dias de repouso pra recuperação. Mas logo, logo estou seguindo com a agenda de shows normal, tudo 100%. Tá bom? Podem ficar tranquilos. Não, graças a Deus, não vou precisar de fazer quimioterapia, nada disso. Daqui a mais ou menos uns 15 dias já estou com 100%, com a graça de Deus. Tá bom? Aquele beijo pra todo mundo. Valeu! Saiu um comunicado oficial também, né, na página do Instagram do João Neto Frederico. E eles escreveram o seguinte. O cantor João Neto vai iniciar um tratamento contra um câncer de tireoide. Diagnosticado após realizar exames de rotina em dezembro do ano passado. Decidi compartilhar... Abre aspas. Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa. Nunca senti absolutamente nada e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina. É muito ruim ser pego de surpresa como eu fui. Declarou o artista. João Neto fará uma cirurgia para a retirada do carcinoma no Hospital de Amor. No caso, o Hospital de Barretos. Anteriormente conhecido como Hospital Câncer de Barretos. Ah tá, mudaram o nome, né? Enfim. Localizado no interior de São Paulo. Abre aspas. Conto muito com a oração de todos. Com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Finalizou o cantor. Desejamos muita força ao João Neto. Temos certezas que logo estará de volta aos palcos. Alegrando nosso Brasil. O assessorismo de imprensa do João Neto Frederico. E no vídeo que ele acabou colocando que está indo, né? Foi hoje lá para o Hospital de Barretos. Ele colocou na descrição. Gente, estou passando aqui para tranquilizar vocês e dizer que, graças a Deus, será um procedimento bem simples. E que na sexta-feira já estarei em casa. E dentro de 15 dias estarei de volta com a agenda de shows. Quero agradecer as manifestações de carinho de cada um de vocês. E dizer que são muito especiais. E aí, alguns artistas acabaram reagindo, né? Teve mais de 3 mil comentários. Inclusive, hoje o dia inteiro eu fiquei fora de casa. Acabei perdendo essa publicação. Nem postei nada lá no TV Meu Sertanejo. Eu vou mostrar aqui o que alguns artistas acabaram comentando. Vitor Hugo, da dupla Diego Vitor Hugo, comentou. Força, irmão. Tales Lessa, orando por você. Vai dar tudo certo. Hugo Guilherme mandou amém. Gabriel Valim, força, meu amigo João Neto. Deus está contigo e vai dar tudo certo. Gustavo Moura e Rafael já deu tudo certo. Fé em Deus. Nosso amigo Renato vai dar tudo certo. O Rodrigo, do Jorge Henrique. O Rodrigo comentou também. Vai dar tudo certo, irmão. Logo estará cantando novamente. Mike Lian, já deu tudo certo, irmão. Que Deus continue te abençoando. Vamos pra cima. Rodrigo Reis, a dupla. É, Bruno César e Rodrigo Reis. Isso é só para fortalecer a sua fé e fé de todos que te amam, irmão. Deus é contigo. Cantor João Gabriel também comentou. Tiago Brava, Tiago Bertoldo. O Taim e Tiago também. Já deu tudo certo, meu irmão. Em oração aqui. Para que tua recuperação seja tranquila e breve. Entre outros cantores. O Rio Negro também acabou comentando. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Estamos na corrente positiva. Em oração. O legal do sertanejo, né, turma, aqui, não é que todo mundo é amigo de todo mundo, né? É que no meio sertanejo, normalmente, quando acontece uma situação como essa, as pessoas acham que isso não deveria nem ser obrigação. Deveria ser normal em qualquer situação. Mas eu vejo em outros ritmos as pessoas se degladiando, sabe? Eu vejo muita notícia de funk também, que eu gosto de acompanhar alguns canais. E é um desejando mal para o outro. Enfim, já no sertanejo, eu vejo isso como um ponto positivo aí. Sempre um querendo bem do outro. Lógico, cada um no seu quadrado, né? Fazendo seu sucesso, lançando sua música. Um ajudando o outro com fit e tudo mais. Lógico que tem rivalidades de mercado, de regiões e tudo mais. Mas não é algo para o mal, como eu vejo em outros ritmos no rap também. Infelizmente, é algo muito pesado, muito triste. E no sertanejo, é diferente. Então, desejamos forças aí para o João Neto. Boa recuperação. E isso também me fez pensar que eu tenho que fazer mais vezes os exames de rotina. Inclusive, eu recomendo para todo mundo fazer o exame de rotina. Lógico, é muito difícil para quem não tem plano de saúde, para você esperar no SUS, pedir receita e tudo mais. Mas, infelizmente, turma, a gente com saúde não pode brincar, não pode esperar. Saúde não espera. Quando vem alguma coisa grave, isso não espera você tomar a atitude de sair de casa e ir para o hospital, né? Então, tratar. Então, é melhor a gente fazer esses testes de prevenção, porque, às vezes, se você tiver algum problema, você já identifica no início, né? Para fazer um tratamento e tudo mais, como foi o João Neto que faz exame de rotina todo ano. Parabéns, João Neto e boa recuperação. Desejem pôr coisas positivas aí, turma, nos comentários. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Amanhã a gente volta com um vídeo novo. Esse vídeo não foi tão animado assim, né, turma? Porque é uma notícia, querendo ou não, triste. Mas é para vocês deixarem comentários positivos aí, energias positivas para o João Neto. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho, turma. Fui. Tchau, tchau.